Nós estamos aqui na Suíça alemã, na cidade de St. Moritz. É linda, é próprio um presentão de Deus nós estarmos aqui. E por esse dia, sabe, olha, a pista praticamente não tem ninguém. Mas é muito gostoso porque hoje pela manhã, quando eu acordei, a gente saiu de madrugada, viemos pra cá, e quando eu acordei, que eu abri o olho, que eu vi todo esse mundo, tudo branco, sabe, eu não aguentei, eu fechei subindo os meus olhos, sabe, não aguentei, fui abrindo devagarzinho. E aí, o Espírito Santo de Deus trouxe uma palavra no meu coração, que se encontra ali em Atos 9, onde fala que tinha um homem chamado Saulo, que ele perseguia os crentes, perseguia os servos do Senhor. E ele era um homem muito inteligente, ele era fariseu, pra ser fariseu deveria ser estudado, deveria ser uma pessoa que conhecia bem as leis. E Saulo era um perseguidor dos crentes. E um dia, ele estava no caminho, ele e com outros homens ao redor dele, e de repente, ele viu um esplendor de luz tão forte, eu, sabe, eu posso entrar naquela passagem, vejo aquele esplendor de luz tão forte, muito mais forte, muito mais claro, do que toda essa neve, do que todo esse branco da neve. E diz a Bíblia que ele não aguentou, quando ele viu aquele esplendor, ele caiu. Caiu. E os seus olhos, ele não aguentou aquele esplendor de luz. Mas é interessante que as pessoas que estavam com ele, os homens que estavam com ele, ouviram a mesma voz. Diz a Bíblia que ele falou, que Jesus falou com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Os homens ouviram, mas não viram. Mas Saulo viu. E no momento em que ele viu, ele disse, Senhor, que queres que eu faça? É interessante que quando você vê a luz, o esplendor de luz, a luz de Jesus que entra dentro de você, você cai por terra, você se humilha, você joga o seu eu, você joga a sua sabedoria humana, você joga a sua confiança em você mesmo, para o chão. Que diz a Bíblia que ele levantou da terra, e falou, Senhor, o que queres que eu faça? Que eu, você, cada um de nós que estamos vendo este vídeo, podemos clamar cada dia e pedir, Senhor, eu quero ver, cada dia mais, esse esplendor de luz entrando na minha vida, entrando na vida das pessoas que estão ao meu redor, porque é para isso que o Senhor nos chamou, a fim que onde tem trevas, onde tem tristeza, onde tem amargura na alma, possa sair, e a luz de Jesus possa envolver-nos totalmente, e as pessoas possam ver, assim como vê essa neve, esse branco, essa clareza, assim somos nós, porque a Bíblia diz que o Senhor nos torna mais brancos do que a neve, quando nós aceitamos Ele como nosso Salvador, e Jesus disse para Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Se você tem perseguido os servos do Senhor, se você tem perseguido aqueles que creem, sabe, no Todo-Poderoso, pede que neste momento a luz de Jesus, o esplendor de luz como entrou em Saulo, possa entrar na sua vida, e você possa mudar a sua vida, porque o Deus a quem nós servimos, é um Deus que é muito mais branco do que toda essa neve, e é um Deus que faz do céu, da sua vida, uma transformação assim tão grande, Ele tira você da boca do lixo, Ele tira você, sabe, do nada, e te faz voar em lugares altos, eu te convido neste momento, abrir o seu coração, e em nome de Jesus, assim como o Senhor tem prosperado, abençoado a nossa vida, que Ele possa abençoar a sua também, tá, que o Senhor possa abrir as portas para você, mas deixa que esse esplendor de luz entra na tua vida, não basta só tanto ouvir, os homens ouviram, tem que ver, pede a Deus que você possa ver, esse esplendor de luz, e eu tenho certeza, que a sua vida nunca mais será a mesma, porque Saulo, até o seu nome foi mudado para Paulo, e ele foi um dos homens mais usados por Deus, depois de Jesus Cristo, eu louvo a Deus por esse dia, eu louvo a Deus por essa palavra, e que o Senhor possa transformar a sua vida, de maneira gloriosa, confia no Senhor, que Ele faz maravilhas para aqueles que esperam nele, e que entrega a sua vida para ele, que o Senhor te abençoe e te guarde.